Sonhou que o marido dela estava fumando escondido. Mas detalhe, ele não fuma mais. Fumar, no mundo espiritual, obrigado a você, né, por compartilhar seu sonho comigo. Muito obrigado. Fumar é planejar. Planejar, pensar. Sempre está ligado a isso. Se a fumaça for escura, já houve planejamento. Se a fumaça for clara, o planejamento está sendo feito. Sonhar com o marido fumando escondido é que ele deve estar planejando alguma coisa. Não é nada muito sério, não. Pode ser alguma coisa que ele não quer que você saiba. Por que você sonharia isso? Será que seria apenas pensamento? Esse planejamento é como se ele estivesse planejando alguma coisa. Pode ser bom e pode ser ruim. Sonhar fumando é bom ou é ruim? Pode ser bom e pode ser ruim. Aí tem a fumaça amarela, fumaça preta, fumaça branca. Fumaça branca, que o planejamento está sendo feito. Fumaça preta, porque já foi feito, está concluído. Amarela está ligada a doentio. Pensamentos ruins. Então, sonhar com alguém fumando pode ser até paz. Pastor, eu e meu marido sonhamos fumando. Foi um sonho que a pessoa me contou. Eu e meu marido estávamos fumando juntos. Ele fumava de um lado e tragava. Sabe o que é tragar? E ela do outro lado. Mas como é que pode isso, pastor? Nós somos crentes. E nós não fumamos. Olha o sonho da mulher. Quem é que vai interpretar esse sonho comigo? Fumar juntos. Quem é que interpreta comigo? Bora, bora, bora. Bora, rapaz. Vamos, 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 vamos. Significa que ela e o marido estão planejando juntos. É o cachimbo da paz. Fumar junto. Paz. Planejar junto. Paz. Mesma ideia. É. Não é enganado. Enganado é bêbado. É. Quando está bêbado. É. Planejamento do casal. Eles estão tendo cocô, mumu. Está tendo o quê, bêbado? Cocô, comum, mumu. Comunhão. Não, 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 não. É? Vamos tomar um cafezinho? Então, como a gente acha que pecado, fumar é pecado, o crente acha que fumar é pecado, então ficou só pecado. É. Hum. Então, se um crente sonhar com alguém fumando, teve um cara que teve uma visão de eu fumando na igreja, acabou comigo? Eu nunca fumei. Nunca. Nem maconha, nem maconha. É. Que tem hora que parece que o senhor fumou alguma coisa. Não. Tá? Eu só gosto de fumar o sovaco da menina. Hum. Não. Mas teve um pastor que... teve uma visão que viu eu fumando. E acabou comigo na igreja. Foi filho de rapariga. Epa! Escapou. Veio do rio se amostrando. Que antigamente tinha isso, né? Eles pensavam que todos nós éramos matutos. Aí eles vinham do rio falando... Tio, quantos que é? Aí você achava o melhor e mais gostoso do que a gente, né? Eu estava numa vigília, tinha pregado na vigília. A pregação foi tão forte que as meninas que queriam ficar perto de mim. Que antigamente tinha isso, né? De ficar perto para pegar um som. E eu pegava, viu? Aí o cara estava... Tio, 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 tio. Aí a menina encostava perto da gente e... Arrepei, arrepei, arrepei. Pegava. Quando eu terminei a pregação, era mesmo mundo de gente perto de mim. Só para tocar em mim, eu estava todo suado, molhado de suor. A pregação foi ótima. E foi neste dia que eu fui batizado com o Espírito Santo em termos de pregação. Olha! É. Aí chegou esse cara do Rio de Janeiro, duas horas da manhã, depois da pregação, na cidade chamada Pocinhos. É. Aí, como ele era do Rio, e do Rio não caga, ninguém caga no Rio, era melhor do que a gente. Naquela época achava isso. Mas as pessoas do Rio são a mesma coisa da gente, a gente é a mesma coisa. Mas antigamente as pessoas pensavam, ser o cara do Rio, do São Paulo, é melhor do que a gente. Nunca foi. A gente é tudo igual. Ou não? Aí deram oportunidade a ele, ele deu show, pregou, peidou, fez de tudo. Só que no final da pregação ele olhou para mim e disse, o Espírito Santo está mostrando um pecado aqui. Eu digo, é, quem é esse pecador? É, e o pecador era eu. Ele disse que eu estava fumando. Foi. Só que ele não sabia que eu era o pregador. Eu não fiquei no púlpito, eu queria ficar no meio das meninas, tá? Ah, aí ele, diga, o Espírito Santo revela que você está fumando. Ai, filho da mãe. Eu digo, eu nunca fumei. Se fosse eu, eu mandaria ele tomar naquele canto. Na igreja eu mandava. Porque ele me humilhou. Ele disse que eu estava fumando e eu não estava, tá? Era. Não estava. Eu estava direito, tá? É. Naquela época eu era crente, tá? Vinge! Mas aí ele deu show em cima de mim, me chamou na frente. Disse, você está mentindo contra o Espírito Santo de Deus. Eu digo, eu não fumo, seu doutor. Eu nunca fumei. Eu sou lesa assim de vida, mas nunca fumei, não. É. Você está mentindo contra o Espírito Santo de Deus. Mas contra o Espírito Santo de Deus, ninguém menta. Uh! Aí dava pulo e eu, uh! É idiota. Mas como era novinho, era um franguinho ainda, eu tinha 16 anos, aí eu não tive reação, né? É. Aí pronto, deu show. Ele deu show de uma hora em cima de mim. Foi pecados, escondido, filho da Lutz. Fumado, escondido na igreja. Já duas pessoas me acusaram de eu fumar, ó. Olha. O cara achou uma piola, disse, é sua. Eu digo, oxe, eu nunca fumei, não. Bem, eu tive muitos pecados, menos fumar, tá? É. Eu nunca gostei muito de fumar, não. É. Não posso dizer dessa água, eu nunca beberei. Mas eu fumar, não. É. Minha mãe fumava, meu pai fumava, mas eu nunca fumei, não. Nunca tive vontade de fumar, não. É. Ai, ai. Aí deu show, deu show, deu show. Quando terminou o culto, ninguém queria nem falar comigo. O pastor, mal falou comigo. As irmãs que estavam do meu lado querendo pegar o meu suor, se afastaram tudinho. É. E eu fiquei por isso mesmo. Só que eu nunca esqueci a cara dele. E ele esqueceu da minha, tá? Quem bate, esquece. Quem leva, não esquece, não, tá? É. Ai, eu tenho um programa de rádio chamado Louvores que Libertam. Era um programa muito top. Primeiro lugar na região. Pegava em três estados. E aí, ele ia para o programa. E eu, né? Ele virou tesoureiro da igreja grande, a maior igreja da cidade. Falava uma besteira. Mas gostava de mim. Mas penso no cara para gostar de eu. Era. Mas eu nunca disse a ele que eu era aquele rapazinho que ele quase acabou. É. Só para se mostrar. Porque ele era de Rio de Janeiro, tá? Ele era santo, tá? Mas deu um show. Deu um show. Até hoje, quando ele me conta, que ele já está um coroa, eu já me arrumava quase 80 anos hoje, né? É. Aí, quando ele me conta, ele diz, ó, isso. Como é que vai? Eu digo, vou bem, graças a Deus. Mas eu nunca disse a ele, eu sou aquele idiota que tu disse que fumava e eu não fumava. Que tu fizesse show em cima de mim. Assim que tu chegou do Rio de Janeiro. É. Mas eu nunca disse, não. Mas eu não consigo esquecer da cara dele. Ele tem três filhas, né? As filhinhas branquinhas, tudo bonitinho. Tem a esposa. Mas ele rebolou. Rebolou em cima de mim. Rebolou mais do que Gretchen. Rebola. Segura o tchan. Amarra o tchan. Mas rebolou. Fez o show. É. E o filho de um rapaz. É filho de um... É. É assim mesmo, né? A gente é humano, né? A gente erra. Mas ele errou, fez, tá? É. Mas é assim mesmo. O que é que pode fazer? É. Se eu estivesse fumando, eu dizia, eu estou fumando. Ah, não é? É. Esse negócio de revelar pecado, por que não revela tuas hemorroias? Hein? Esses pregadores que ficam revelando pecado, por que não revela tuas hemorroias? O chifre da mulher que botou em tu. Eita! Está revoltado, é? Epa! Mas revelar os potos dos outros. Esse pessoal gosta de revelar os potos dos outros e esquece do rabo. Ah, meu pai. Hum. Hum. É como a irmã do ciclo da oração, ela revelava o pecado de todo mundo. Só não revelava das netas que viviam num motel toda hora, transando com a mão na cabeça para não perder o juízo. Eita! Piu, vai te lascar, velho. Vai revelar o pecado da tua família, rapaz. É. Mas revela de todo mundo, meu amigo. É uma coisa incrível. Tu estás em pecado, tu batesse uma punheta, tu não sei o que lá. Agora as netas com um motel, peiparam as paredes do motel, tudo tremendo. Terremoto? É. Não, é a filha da menina do ciclo da oração. É aquela que revela o pecado? É. E por que ela não revela das netas? Não, das netas não. As netinhas são quase santas. Elas fazem as coisas devagarzinho. É, as paredes do motel estão tudo tremendo. É porque elas são santas. Tá? Fique quieto, seu caba safado. Vigie! Vigie! Então, assim, esses reveladores de pecado, procuram o rombo. Olha o tamanho do buraco, ó. É. Eles fazem um espetáculo em cima do pecado do outro. Eu vi um cara na internet acusando do cara ter comido a mulher dele. Você comeu minha mulher? Oxi! Virou corno famoso, ó. Resolvi ali, rapaz. Se houve um treco-treco entre o cara e a tua mulher, resolvi ali. Aí esperou chegar no culto. Entrou no culto. Tem gente que acha isso bonito, né? Eu acho isso uma frescura, uma cagada. Se o cara comer a mulher dele, é porque a mulher deu. Foi a força, foi? Tá aí na internet. O cara... Fulano, desmascara, pastor que comeu a mulher dele. Olha! Aí o cara chega no culto de Santa Ceia, me deu o microfone. Aí o cara dá o microfone. Você, pastor, comeu minha mulher? Olha! Comeu porque ela deu, porque você não é suficiente. Olha! E aí, se fosse um negócio... Olha, pastor, vem cá, vamos conversar, chegue. Olha! Que borogodão é esse? Que porra é essa que está havendo? Aí resolvia, velho. Mas cada um faz o que quer, virou corno famoso, está aí na internet. Ele, coro famoso, e tem gente... É isso mesmo! Deus revela pecado. Olha o pecado que ele revelou. Revelou que ele é corno. Pronto. Hã? É. Então ele pensou em acabar com o pastor. Realmente ele acabou com o pastor. O pastor perdeu o ministério. Mas a mulher dele não é santa não, viu? A mulher dele deu com força. Não foi a força não, tá? Então um babado desse é gasolina. Você joga fogo ou apaga com água. Entendeu? É. Aí mais esses reveladores de pecado, meu amigo, eles acham que eles são santos e os outros são pecadores. Mas não vê o rombo deles. Ou da família deles. Né? É. Pastor, eu já passei por isso, pastor. É horrível. Eu me senti horrível. Isso eu tinha 15 anos, né? Hoje eu tenho 40. Vigie! Tem 40 anos, é? É. Porque minha mãe aumentou minha idade para eu votar nos filhos da Lutz. Ah! Eu tinha 15, 16 anos. Comecei a dirigir igreja com 15 anos. E eu ia para essas vigílias direto. Eu queria Deus, né? Eu queria que Deus um dia me fizesse gente. Aí acontece um negócio desse. Olha, 15. 15 para 40. Dá quantos anos? Dá 25. É. Se eu tivesse 50, aí dava 35, né? É. É. Eu nunca esqueci disso, porque foi traumatizando, né? A gente está com o coração ali, né? Pecador somos todos nós, tá? Mas assim, o cara ser acusado daquilo que não é, né? É. Isso no culto lotado, né? É. Então, assim, é. Então, eu ia para as vigílias, pedia a Deus que me batizasse com o Espírito Santo, que me ajudasse. Se eu fumasse cigarro, Deus tira. Deus perdoa o pecado. O que é que tem? Tanta gente que me assiste e fuma cigarro. Você não. Minha mãe fumava cigarro e não era o Satanás. Minha mãe nunca foi o Satanás. Ela deixou de fumar na hora que ela quis. Eu nunca falei nem A e nem B. Se todo o pecado do mundo fosse um cigarro, meu amigo, a gente todo mundo estava salvo. Eita! Era. Se todo o pecado do mundo fosse um cigarro, ah, porque a mulher que fuma não presta, presta. Eu conheço muita mulher que fuma e presta, tá? São direita, tá? É. Então, assim, a questão é que existem os caçadores de pecado. Caçadores de hemorródea alheia. Aí está cheio. Pode olhar aí na internet. O cara no culto chega, me deu o microfone. Como se ele estivesse acima. Não é? Você comeu minha mulher, seu pastor safado. O pastor ainda tentou. Vamos conversar depois e tal. Deu show, não deu? Eita! Deu show, velho! Valeu! Tu deu show, meu irmão. Valeu, valeu! É, a santinha. Aí depois, ainda quer a mulher depois. É, então, o demônio faz isso. Ele é o perdido do céu, cagado do céu. Aí vem acusar você de besteira, né? O que o demônio fez no céu? O inferno, né? Aí vem para a terra acusar você, porque você viu a bunda de uma mulher, não sei o quê. Ah, te lasca a árvore. É. Então, a... Eu esqueci que a coisa estava falhando. Estava falhando o quê mesmo? Nem me lembro mais. A questão dos caçadores de pecado aumenta cada vez mais, né? Se caçar, acha, né? Moído e babado tem toda a sociedade, tá? Me mostra uma sociedade sem moído, sem babado. Esses caras fazem uma cara de mal, assim. Meus irmãos, isto é contra as escritoras. Claro que é. Vai com aquela cara de mal, dizendo, eu sou santo. Eu nem cago e nem peido. Eu sou entupido. É, eu não mijo. Vai procurar o buraco, vai procurar o rombito. Rombito? É, o rombito é no original grego, tá? Rombito. É. Mas você pode ver esses caras caçados. Tem muitos canais aí, caçadores de pecado, né? Eles ficam procurando pecado. Eles não fazem sucesso com nada. Não pregam, não fazem porra nenhuma. Mas para achar pecado, achar a bunda da pastora, que é grande. A pastora na festa, a pastora na praia. Vem atrás disso aí, para ver se ganha viu. Aí foi uma cara assim, como é que essa pastora tem uma bunda desse tamanho? É, porque ela nasceu bunduda. O que é que pode fazer? Arrancar a bunda, é? É, porque como é que ela vai à praia e mostra a bunda? Mas toda mulher, toda mulher não vai para a praia e mostra a bunda, não? É. Então, assim, os caçadores de pecado, eles caem nesse problema. Porque era bom se a gente caçasse pecado e não tivesse. É, é como aquelas igrejas que falam muito em santidade, sã doutrina. Vai nos Estados Unidos para você ver os casais que estão dirigindo as igrejas lá. Tem conflito lá, casamentos diferentes. Esses pastores vieram aqui em Campina Grande. Aí vieram falar mal da igreja Adventista, que é uma igreja muito boa. Eu gosto muito da Adventista, muito. Eu gosto de tudinho, né? Pentecostal, eu gosto de tudinho, 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 de bispo, apóstolo, eu gosto de todo mundo. Eu acho o máximo, esse povo de Deus. Mas a igreja Adventista é muito boa. Quando eu falo o nome, eu falo elogiando, né? Só que esse cara, o pastor-presidente, teólogozão com a baibona, bem bonitona, bichão, só que ele esquece que a igreja dele lá nos Estados Unidos virou um cabaré, uma putaria. E ele esquece, ele sabe, ele sabe. Ele quer acusar a igreja porque guarda o sábado. E esquece que a igreja dele tem uma putaria muito grande, os pastores todos casados com... dirigindo a igreja... Ele, ele... Então, ele não dá para falar com o rabo tão grande e sujo. Você está me entendendo? Como é que eu vou falar de uma pessoa que guarda o mandamento de Deus e tendo uma denominação onde os casamentos são diferentes? Atira a primeira pedra que não tiver pecado, né? É um equilíbrio. Por isso que a Bíblia diz, como é que tu tira o argueiro do olho do teu irmão tendo uma pedra no teu? Todos nós temos pecados. Nunca pose como um santão. Ninguém é santo. Santo é só Deus. Santo é só Deus. O resto é cultura. É cultura. Santo é só Deus. Santo é minha avó, que ainda era virgem. E era? Era. Olha, então, assim, esse moído, gospel, babado, sempre houve em todo canto, igreja em todo canto. O demônio, ele tem um projeto aí, dessa agenda, da riga do grega do, de desmoralização do cristianismo. E ele vai conseguir, porque todo mundo tem babado, e o maior inimigo do cristão é o cristão. É. O maior inimigo do cristão é o cristão. Quem mais fala dos cristãos é o próprio cristão. Então, cada um esteja firme, Romanos 14, na sua própria lei. Você tem a lei sua? Então, obedeça. Você tem uma igreja lá nos Estados Unidos sua, que tem casamentos diferentes? Aí é com você. A igreja é preta, a igreja é branca, a igreja é pintada de rosa, cor de amarelo, a igreja é pintada a cor do arco-íris. O que a gente pode fazer? Cada um serve a Deus do jeito que quer. É. Pulando, cantando, dançando, abraçando, beijando. Chegou o tempo que não dá mais. Não existe um. Até os dedos da mão da gente é desigual. Então, o joio está no meio do trigo, a gente não sabe quem é joio, não sabe quem é trigo. Às vezes a gente pensa que o cara é joio e o cara é trigo. E, às vezes, a gente pensa que o cara é trigo e é um joião. Ok? É a questão do equilíbrio. Ninguém deve falar mal de ninguém e dizer dessa água eu não beberei. Você pode dar desenho, eu não concordo, eu acho que isso está muito assim, tal. Mas, mesmo as igrejas se degradeando, é maravilhoso a igreja. Porque a igreja é onde a gente se reúne. Se acabasse as igrejas, imagina se acabasse a igreja católica, se acabasse a igreja de crentes, se acabasse a nossa crença evangélica, como seria o mundo? Como seria o mundo? O objetivo é acabar com as igrejas, acabar com o pastor. Vamos ficar só em freuda. Eita, freuda! Vamos acabar com as igrejas. É a mensagem do anticristo. Vamos transformar Deus em um extraterrestre. E vamos mostrar a cagada dos homens. E vai ter muito, porque todo mundo caga, todo mundo tem problema. Mas os hipócritas são aqueles que mais condenam os outros. É. Deus sabe de tudo e conhece o coração. É. Agora, o cara que tem alguma coisa a rever, não jogue pedra no telhado dos outros, tendo o seu de vidro. Entendeu? É. O problema é esse. É que o cara vem acusar os outros de obedecer a Deus, tendo uma convenção, que a metade dos pastores são... E a metade das pastores são... E todas são... Casada... Então, não estou contra nem a favor. Cada um faça o que quer. Não está aí a Bíblia? A Bíblia não é livre, não é? É. Agora, não adianta dar uma pousada de... Eu sou o defensor dessa doutrina. Que doutrina você... É. Que santarrões são vocês? Você já viu a sua igreja aí? Bota a igreja falando de tal Estados Unidos para você ver. Está arrasando, velho. Arrasando. Arrasando o quê? A santidade? É. A santidade. É tanta idade? É. Então, assim... Mas lá é a cultura diferente. Eles podem viver. Deus pode. Mas também não vem a de... Né? Entendeu como é a coisa? É. Aí esse negócio de fumar. Fumar é planejar. Tá? Sonhou fumando é planejando. Fumando junto é planejando. Tá?